Oi, minha gente, estamos aqui na pílula de transformação, nós somos sementes da última hora, né, sementes da nova era, e vamos passar essa pílula, né, que esses povos de sírios, de óleo, vem nos passando, a energia realmente da terra, ela precisa e ela está mudando, né, a vibração, por que isso? Porque a nossa vibração da terra estava, vamos dizer, atrapalhando, né, outros orbes, a evolução de outros orbes, né, e amigos de luz, eles vêm se instalando aqui na terra como obreiros divinos para auxiliar nesse processo de regeneração, é, para transformar, vamos dizer, essa vibração inferior que nós, do planeta terra, nos colocamos, né, através desse apego ao lado materialista, ao egoísmo, ao orgulho, à luxúria, enfim, nós atrapalhamos tudo, 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 né, fazendo com que, inclusive, a época, as idas, nós fizemos que o planeta fizesse o quê? Ele até se inclinasse, onde aconteceu o dilúvio, enfim, e durante vários séculos, esses seres de luz, eles vêm tentando nos auxiliar para a gente despertar, né, e eles vêm fazendo isso, mas é muito pouco, né, e agora chegou o momento do planeta que o planeta realmente não dá mais tempo, ele tem que evoluir, né, então, esses amigos de luz, né, que estão sempre voltados para o amor, o amor, e sempre para o bem de todo o universo, eles olharam o planeta terra e disseram, olha, o planeta ainda está com baixa vibração, porque a camada densa que recobre o planeta tem sido muito difícil, inclusive, mesmo com a ajuda desses obreiros de luz, fica muito difícil com essa camada densa que cobre o planeta, aí eles pediram socorro para o divino, que rapidamente, que rapidamente mandou a resposta a esse pedido e enviou diversos obreiros de outros planetas, de outras galáxias vizinhas para ajudar, para auxiliar o planeta terra, e hoje eles formam, assim, uma grandiosa equipe, né, que envolve todo o planeta terra em ações, em estímulos, em amor, onde a gente percebe várias pessoas, né, fazendo psicografias, falando mais ou menos a mesma coisa, né, então existe várias pessoas contribuindo, né, para que o planeta seja recuperado e seus seres, ou seja, nós, diante de toda essa vibração regenerativa, nós possamos também nos erguer e continuar aqui no planeta terra, isso tem sido perceptível, algumas mudanças que a princípio parecem confusões e transtorno, né, vem acontecendo, e a gente acha que de repente isso não vai surgir efeito, mas é somente impressão, pois toda transformação se inicia através de uma confusão, né, então nós podemos chamar de uma desconstrução de tudo que se vem acreditando ser a verdade para realmente mostrá-la, e o que vai acontecer com o planeta é exatamente isso, é uma desconstrução com todos os processos, desastres, furacões, tsunamis, coisas, né, tudo isso vai ser uma desconstrução para depois a gente começar uma reconstrução, e esses amigos de luz são como formigas que trabalham incessantemente para dar esse sustento, para dar esse conforto para nós terrenos, eles sempre estão nos orientando, nos ajudando, são trabalhadores incansáveis do bem, e fazem para nós um convite para que a gente realmente entre com este objetivo de estarmos aqui agora e começarmos a nos melhorar, ao começar a olhar o lado positivo, o lado bom de você e das pessoas e do planeta, né, a terra chegará a essa condição de regeneração, por quê? Porque a terra, ela vai se corrigir, né, e nós também, como seres moradores deste planeta, nós temos que sair do despreparo, né, e começarmos a nos preparar sem hesitação para nos reconstruirmos no bem, na caridade, no amor, né, e quando a gente faz isso, nós também socorremos os nossos irmãos, socorremos o planeta, esse planeta tão lindo e tão maravilhoso, não é verdade? Porque agora é chegada a hora de transformar a terra, e ainda mais, nós vamos mais longe, e de revelar realmente as verdades que foram omitidas pelos mestres superiores, né, em respeito ao processo evolutivo, né, para todos nós da terra, né, então eles, eles calaram para que agora, nesse momento, onde nós estamos prontos, né, nós podemos começar a saber as verdades, e eles estão junto de nós, dizendo que eles fazem parte de um único lar, como nós fazemos também parte de um único lar chamado galáxia, e não há, veja bem, e não há mais tempo para esconder esta realidade, não há mais tempo para omitir as coisas, é chegado o momento das coisas começarem a vir à tona, né, então, esses irmãos de Órion e o povo de Sírios, eles têm um prazer enorme, né, de estarem aqui conosco, de trazerem essas coisas ligadas ao processo evolutivo deles, que eles já passaram por tudo isso, e eles estão trazendo agora, com muita, com muita propriedade, com muita vontade, a convite da divindade, né, eles estão vindo para nos auxiliar neste processo evolutivo da terra, né, e eles estão muito gratos por estarem aqui, e eles serem recebidos com muito amor, e eles são maravilhosos. Eu queria explicar para vocês que esses seres, né, eles não são espíritos que, vamos dizer, que já desencarnaram, né, e hoje são espíritos, eles têm o corpo deles, vamos dizer, de uma outra forma, eles são mais rarefeitos, então, muitas pessoas não conseguem vê-los, porque eles têm um outro corpo, né, mas eles são espíritos maravilhosos que estão aqui entre nós, né, e eles são muito bem-vindos, e ficam muito gratos, eles só têm o interesse, minha gente, de nos auxiliar, de nos ajudar, de nos orientar, por que eles fazem isso? Porque eles já passaram por isso, eles fazem parte do único lar, a galáxia, que nós também fazemos parte, então, a gente queria agradecer, obrigado a vocês, até mais, tchau.